Essa medida acaba afetando de alguma forma, de alguma maneira, os frigoríficos brasileiros no seu ponto de vista. Você acha que isso mexe mesmo com a demanda de carne aqui no Brasil? Como que vocês estão olhando aí para essa pauta? Legal, esse é um tema que a gente debateu bem ontem quando saiu a notícia. Só para dar uma informação, a Argentina é o quinto maior exportador de carne do mundo. Ela já foi o terceiro, ela hoje é o quinto, justamente porque no passado fizeram algo semelhante e aí alguns produtores pararam de exportar, etc. A forma como a gente olha isso, parece algo temporário, parece pouco provável acreditar que a Argentina vai sair completamente do mercado de exportação de carne. Como eu disse, é um dos maiores do mundo e é super importante para a economia do país, para a entrada de dólares. Mas no curto e médio prazo, o que acontece é que você tem o quinto maior fornecedor de carne para países que são dependentes, Oriente Médio, China, Europa, saindo do mercado. Isso naturalmente deveria fazer com que o preço da carne suba no mundo todo. Especialmente nesses países que são grandes importadores. A gente acompanha aqui Marfrig, JBS, Minerva. Minerva é a mais exposta ao mercado na Argentina. JBS, Marfrig, bem menos. E o feedback que a gente tem é que isso provavelmente vai fazer com que os preços de carne cotados no mundo inteiro subam até que isso se normalize. A gente não espera que isso seja algo semelhante. Acho que é outra realidade aqui. O Brasil é hoje o maior exportador de carne do mundo, mais de proteína, de forma geral. Mas se a gente fizer a conta ali na ponta do lápis, pode ser até que o Brasil se beneficie no sentido de que ou os preços vão subir e a gente vai se beneficiar, ou mesmo com os preços estáveis, alguém vai ter que repor essa oferta que vinha da Argentina. E a gente sabe que o Brasil tem espaço para fazer isso, a Austrália tem espaço para fazer isso. Que são os outros dois maiores. Então a gente acha que é positivo para o Brasil, mas é ruim para a sinalização da região como um todo. A sinalização de que o governo interfere em mercados que não deveriam ser regulados, etc. Para a América Latina, em geral, a gente acha que é muito ruim. Até no dia, todas as ações caíram. Não só as ações da Minerva, que é a mais exposta à Argentina. Todo mundo caiu por esse sentimento ruim. Mas a gente acha que, no frio ali, a gente acha que é positivo para as empresas que não têm operações lá na Argentina. Especialmente Marfrig e JBS. A Marfrig tem uma exposição muito pequena de menos de 1%.